voltamos com a gaminha azul sem mais delongas bora, bora vai na ferra e ataque uma pokeball normal agora de primeira que? vai, vai na ferra melhor ainda, vai na gente melhor ainda, healball isso que eu sei que tem mais chance mesmo então e é mais fabuloso que pokeball vai na ferra, vai pegar eu to sentindo um droga é só pra dar gente com falsa esperança é de joguinho ae é a garra rápida dele como que uma garra faz você atacar mais rápido é porque você finca ela no chão e ai você quer dar impulso mais rápido é ué só pode ser isso mas de qualquer maneira você é mais rápido é mais lerdo que o pokemon na hora que você parabéns na hora que você fosse fazer isso o pokemon já te atacou nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vivas joguinho falou que ia ter bolo hoje você falou que ia ter bolo hoje falei que ia ter você falou que ia cozinhar pra gente hoje joguinho eu falei não eu falei eu falei você falou até o menu pra mim no metrô da não não você falou até o menu pra mim eu falei fala pro artículo que você vai cozinhar pra ele e ele vai entrar na pokemon eu vou cozinhar pra você artículo opa falou vai cozinhar eu vou te dar umas minhocas aqui ahm umas minhocas tem duas minhocas aqui que eu vou cortar ixi vai ter que ser com um pouquinho mais de vida aqui antes mas acho que não interfere tanto assim não interfere quase nada vai vai começar pedreiro mesmo toque 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 troca eu sonho por dia que ele vai girar 3 vezes galinha galinha isso, usa a masterball mesmo eu acho que é uma música do meu pintinho a varalhinho eita mas é de um quadro lá é de um pintinho neguinho sonhar e viver mais um sonho impossível sonhar nossa, eu lembrei essa música do Daniel falou tipo eu ainda espero as 3 balançadas opa nunca, nunca passa do 2 eu vou quebrar tudo aqui vou quebrar tudo alguém prende esse meliante você ta quebrando minha casa meliante é o altkuno prende ele na pokebola ele que ta me fazendo ficar doido ta doido to doido to doido vaticuno entra ai na pokebola menino entra nem balança mais de 2 vezes se for agora o dog vai pintar o cabelo de branco agora vai eu já tenho os fiozinho branco aqui era o que precisava era o que precisava não precisa não era o que precisava ele não quer ta bom se for agora o Daniel vai pintar o cabelo de rosa calma calma eu que preciso ai ai deixa eu só recuperar a vida no saquinho peludo ele é importante pra mim sem ele não teria filhos sanquinho peludinho vai agora se capturar o Daniel vai pintar o cabelo de rosa prometeu hein ele não quer também se capturar agora eu pinto o meu cabelo de laranja ah laranja já existia as pessoas ruivas pinta de verde quero que você pinte de verde que nem o que nem o coringa de verde ah agora se entrar o Douglas vai pintar o cabelo de roxo vai parecer uma velha a gente ta tipo roleta roça eu vou pintar o cabelo de roxo talvez eu vou tirar uma foto com uma velhinha de cabelo roxo ah ali não quer também foi muito fraco agora se for o Daniel vai pintar o cabelo de vermelho vermelho mas assim aqueles bem pirulito assim sabe bem fósforo mesmo não é vermelhinho ruivo assim ah meu Deus vermelho vermelho o cor da vida do Articuno se for eu vou pintar o cabelo de cor do pecado amarelo não que cor gente ah sei lá uma cor muito zoada cor de cocô nossa Arthur já veio uma garota com cabelo arco iris nossa eita ta vamos mudar porque o Articuno não ta concordando com isso ele não quer saber o nosso cabelo se se entrar agora o Daniel vai o 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 não o o o de 身 Se for agora, se for agora vocês vão conhecer realmente o saco peluto do dono Ai meu deus, isso não pode no youtube Não pode, não, não Se for agora, faz o Daniel, faz o Daniel Daniel vai lá beber o sufoco dele aqui ó, não vai poder lá beber Ah, sufoco é fácil, calma, só recuperar Não precisa, eu acho que não Ai meu deus Já pensa ai, já pensa ai Nossa, eu já não sei mais o que falar Ó, se o Articuno entrar agora É a minha vez O Daniel vai fazer uma dança do ventre sem camiseta aqui É Dança do ventre sem camiseta, vai Eita, entra Ai droga, ele não quer saber de você peladinho Eu vou trançar um funk aqui De shortinho De shortinho Eu vou levantar aqui ó, até Até o chão Até o chão Tem que ser shortinho daquelas menina pelega mesmo E pode colocar, e pode colocar a garrafa aqui no chão Aqueles que mostram até o útero Isso mesmo A garrafinha vai ter que entrar até o útero Pode ir Vai, Dioguinho vai vestir o meu shortinho e dançar funk rebolando até o chão Vai Vai Ai meu Deus Ae Não vou ter sabendo O Doug agora O que, o que, o que, o que Daniel ia falar uma coisa Eu não ia falar nada Eu ia falar pra não falar nada O Dioguinho vai dançar Não, você eu não sou do que vai dar um selinho no daniel não o daniel vai dar um selinho no daniel pra você é pra mostrar que o canal não tem preconceito o dioguinho vai dar um selinho no daniel o daniel vai dar um selinho no daniel ah, ele não quer saber não quer saber de selinhos ah, eu to ficando tonto ta ficando quente aqui eu, eu, olha só eu to me comprometendo eu vou beijar a bunda de um dos inscritos que? quem quer que se pegou a gente combina ai e se for um tiozão muito dos peludas pode ir dos gordão bem peludas eu to sentindo que ele não vai entrar agora de nenhum jeito pode ir pode ir vai, entra vai, entra vai, entra vai, entra pode ir, agora vai ai meu Deus meu coração para quando ele balança vai vai, fala ai dioguinho você vai dar agora um beijo na bunda de um dos inscritos tá bom vai entrar só porque você que estamos despertos não, não, não ai meu coração bom daniel, ficou a seu cargo vai, o daniel agora ai você usa tipo o masterball daniel agora vai fala ai do daniel não, é que ele vai dar um beijo na bunda de um dos inscritos tá oxe filho, não da para ficar no tosse tem que todo mundo passar por um ai depois ai ai vai, inventa outra coisa agora o dioguinho vai usar o microfone para dançar até o chão usando a garrafinha vai o que é isso? as coisas não é necessidade vai, vai chão, 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 chão esse é para todo mundo hein o ae é de primeira, sua vez hein eu? o próximo é cabuloso, eu já tenho isso na mente eu? eu vou não, é esse que eu já falei o que? não, é esse que você falou já tipo, passa por todo mundo garrafinha até o chão? isso, passa por todo mundo esse pássaro maldito garrafinha até o chão olha lá aeee não funciona eu acho que o Daniel quer agora o Daniel garrafinha até o chão o Daniel quer microfone até o chão os inscritos querem aqui o microfone a gente já vai pegando a gente vai pegando ó vai opa vai 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 garrafinha 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 até o chão vai fazer vai fazer vai vai fazer vai fazer vai fazer sim vai fazer sim vai fazer sim a gente vai gravar o vídeo e vai botar em algum episódio aí vai ser surpresa só pra obrigar vocês a usarem a vocês verem o episódio eu não vai sim eu vou não vai 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 nossa mas na próxima eu ia pegar pesadinha e falar que se fosse com alguém eu pensei ia ter que jogar o 3DS da janela aqui que tá doido menino ar no cútil é o ar no cútil eita Daniel hein vamos Daniel já escolhe o francão aí olha ele deixou um zin ele tinha um zin com a bunda ali ai 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 eu to ficando tonto de iiii eu ri muito isso não tava no contrato aaa a esposa ta pedindo aqui vai tem que cumprir quantos minutos ta ai o Josval fala ai Josval Josval ta puto Josval ta dançando a garrafinha la ai Josval ta ensinando o Daniel 17 que 17 12 ah eu tenho miopia né que é o que moço eu tenho 5 graus de miopia isso aqui é o que eu ia mostrar a marca do nosso negócio ia mostrar mas não vou porque porque não na webcam porque eles não deram de graça é por favor Logitech isso eee seja nosso seja nosso parecer mas agora o que que a gente vai fazer depois que a gente captura o Articuno pô não acabou por ai gente vocês já perceberam que o Gerardoz é um é um camarão não ele tem até as casquinhas igual do camarão assim tem até as casquinhas do camarão tem até bigodinho também oh para de destruir a caixa ai menino oh menino oh menino oh menino olha o revive reviver film olha o que é o Gerardoz é donata jimmy o genugle não por não ou não o pichu eu tenho essa Eita! Eita! Agora que a Logitech não fala com a gente É no seu de açaí Em frente Em frente, menino Então, vocês marcaram, hein? Eu não Daniel vai ter que dançar na garrafinha com o microfone Só não encosta, por favor A gente usou microfone Vai! Votação Quem quer que o Daniel dance? Maioria Perdeu Para de jogar a caixa no chão, criatura Não, não vale Ela é mulher Uma opinião de mulher não vale Brincadeira Só de ter o ar no cútil Eu já to feliz Ar no cútil? Já pensei no nome para o Zapdos aí Falei Ih, falei Falou Falei Mas falo mesmo Ixi, mais três Vídeos Falei Falei Já pensa no nome para o Tchu ali Senão eu vou dar os nomes loucos para ele Ah, vamos mais para... Acho que não tem nada Será que tem coisa para lá Talvez A gente vai ter que ir pelo caminho contrário Por Fucsia Não, por Fucsia não Por Fucsia não tem como Acho que já abriu Não, não vai abrir nunca Sério? Sério Que droga, parece até Zelda O domínio dos horas Deixa eu ver O que você está fazendo aí? Estuprando a caixa aí Ah, saiu Ah, ok Oh cara Oh, eu estou todo suado Hora de nadar Ok Oh, o caminho está finalmente terminado Agora eu posso pescar de novo Eu não queria falar com você, mas tudo bem Hã? Ele está seguindo alguma coisa? Yeeey Ele nos dá Uma escama rosa De onde você tinha essa escama rosa? Escamarroida Escamarroida É, você tinha uma escama rosa em você Quer dizer que você é mulher de noite Eita Oi Nadar? Não quero ler Ó, já marcaram hein Já vou marcar o dia Já vou marcar a hora de gravar o Daniel dançando na garrafinha Tipo agora, depois do episódio Se não eu não Ah, vai Se não eu não zero o Metroid E eu esqueci de recuperar meus bichos Ah, mas é só o Ampere, mano Ai, caramba Só o Ampere? Como ele vai se sentir, menino? Ele não vai sentir nada porque ele está morto Ah, tá Não Lalalalala Dioginho É gay Dioginho é muito gay Eles podiam inventar mais Pokémon que evoluem com o escama do dragão Não Só o Sidra evolui com ele Tipo, o único Pokémon de todos Ainda bem que é só ele Eu odeio esses Pokémon de troca Ah, eu também, mas Esses Esses itens de troca Dos itens de troca O escama de dragão é o mais inútil de todos Porque só evolui pro Kindra Eita Cara, tem quatro Pokémons Que alegria Cara, vocês não são nada comparado ao Articano Ele vai fazer até o Daniel dançar na boquinha da carrafa É, gente É, rapaz Goldinho O Joginho é gay Ah Daniel também Lalala 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 Que episódio nós estamos do dia hoje? É, os quintos É os quintos? Os quintos dos infernos, Céu IVERNOOOOOOOOOO Inferno vai ser quando a gente gravar um vídeo de vocês O inferno vai ser o Dioguinho jogando os eu. Eu livro vocês desse inferno. Eu gravo sozinho. Pode dançar. Eu gravo sozinho. Você vai deixar a câmera aí mesmo então eu gravo. Eita nois, vai botando xvideos aí. Vai estar várias criancinhas. Oh mãe, que que é xvideos? Xvideos. Oh meu jovem. São vídeos do xmay. Xvideos. Não procurem no Google. Se bem que eu aposto que tem um monte de gente que já sabe o que é xvideos. Você acha que as crianças é o que hoje em dia? Não deveria ser. É tudo fepe fepe. Hoje em dia não deveria ser assim. Fazer o que né? É o mundo Daniel. Fazer o que? Não. Você está ficando velho. Quer mudar o mundo. Você está ficando velho rapaz. Não, está errado. Está errado. Está muito errado. Eu vou consertar tudo isso. Quando eu acabar. Você vai morrer. Hahahaha. Lala, shiny. Será que não tem muito treinador ainda? Estou de saco cheio dessa jogada. Já estou de saco cheio. Estou de saco cheio de você. De você. De mim. Principalmente de você. Você aí em casa. Você já comprou a sua câmera? Agora é hora de você ter uma Tech Pix. Vamos falar da nova TechPix Com mais de mil e cinquenta funções Ela grava, ela filma, ela toca Ela vai, ela vai A TechPix Você já conhece a TechPix Ela é a câmera mais tecnológica De todas as câmeras Cameralógicas do Brasil Ela consegue tirar fotos Mandar mensagem no ZapZap Mandar aquele nude Pra aquele seu crush E até Ligar pra sua namorada Olha só Sabe como se chama isso? Celular Compre essa TechPix Ela grava, ela filma Ela tira foto Ela grava mensagens Ela entra no ZapZap Ela entra no Facebook Ela consegue tirar foto embaixo da saia das mulheres Tudo que você quiser Globo Por apenas Dez mil reais Fala mamãe Eu não disse vinte Alô Nem trinta Eu disse somente Dez mil reais Você pode pagar apenas Em duas vezes sem juros De cinquenta mil reais Punch Punch Acha legal o Shouder no anime Ele fala Shouder Eu não queria usar esse ataque Shouder Shouder Mamãe Tá bom A gente te perdoa Daniel A gente deixa passar Se você dançar na boquinha de uma garrafa de verdade Não Não do microfone Diferência faz Claro que faz diferença Um é microfone Outro é garrafa Menino Você não foi pro colégio não 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 sabe diferença de garrafa e microfone Sei que sabe Se você ficar exigindo demais A gente vai interquebrar o ponto da garrafa Ó Vocês estão de prova Vocês estão de prova Que o Daniel vai ter que dançar na boquinha da garrafa Ah menino Ah menino Ah menino Ou você faz isso Ou você vai ralar sua bunda com o joguinho Que Feliz Vamos botar o vídeo no YouTube Vai virar Vai ser do X antes Estou me afogando Ele disse Mamãe Meu Deus Mamãe safadinha desgraçada Para de me ligar Sua maldita Te odeio Mentira mamãe Eu te amo Ou não Ah é Estou escorregando Estou treinando Ai Eu tenho nojo de pessoas faracotes Ela disse Daniel Estou treinando O que estava escorregando Eita Olha tem um Clumper É um Pokémon Conchinha Meio boiola É a versão boiola Do Shellder Clumper deve ter uma vida Tão triste Ele não consegue se mover Se alguém arranca a cabeça dele Ele não tem mais o que fazer O Dioguinho é muito gay A Debbie Ela está fazendo vários Debbie Você viu que naquele jogo novo Do Mario e do Rabbids O Luigi faz Debbie O Luigi faz Debbie Ele sempre faz essas coisas com o Luigi É o Luigi é tadinho dele Ele faz aquele olhar malvado do Luigi Eu me identifico com o Luigi Você só não é magro e alto E você não é bigodudo E você não fala Mamma mia Não Esse é o Mario Mamma mia Mamma mia E você dança a garrafa Wario 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 Tem o jogo de dança do Mario Tem? Tem Jogo de dança do Mario? Tem Pra Gamecube Sério que existe isso? Existe Final boss Final boss é o Waluigi O Waluigi é tipo eu Pesquisa Mario dance 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 Nossa Nunca sabia que existia isso É bem louco Muito louco Calma que está acabando a estreladora aqui Eu quero ir pra casa Então vai Pronto Já chegou Ah essa rotinha Essa rotinha O Joguinho é muito gay Eita Tem lápros Rapirese Rapirese Lápros em japonês Rapirese Oh Joguinho O que é isso? Qual vai ser o seu cardápio hoje, hein? Filé de bosta Eita Sanduíche de cocô Imagina ser um cachorro quente em que a salsicha é um cocô Já não tenho mais de 20 minutos não nesse episódio Claro que já Deu 20 e... 20 e 30 Cinco Bora, gente Bora pra onde? Pra casa do Daniel? É... Bora então Bora Então você vai lá pro barzinho, Daniel Continua depois da sua rotina aí Hoje você vai pro barzinho Toma noites Você bebe, Daniel? Não Não Quer dizer, praticamente não Eu só... Eu não bebo tipo zero É só de eu sentir que tem álcool que eu não bebo Porque eu tipo, eu odeio o gosto de álcool E eu não bebo nada também não Tipo, pode ter assim Pode ter assim 0,1% de álcool Se eu sentir que tem gosto de álcool, eu não bebo mais Eu aguento Porque eu odeio o gosto de álcool Que coleção Mas não é o que eu tipo, ativamente vou atrás Nossa, eu preciso beber Nossa, eu não quero mais uma Nossa Você vai em que marzinho? Ah, não sei se eu vou Porque também tô sem muito dinheiro Até iria, mas eu tô sem muito dinheiro E tipo, sei lá que horas vai acabar Não, muito tarde Eita Edward Aí Aí que eu tô meio sem dinheiro E barzinho é meio caro as coisas também Ah, beleza O que que tá acontecendo? Que todo Ice Beam congela a gente agora É um monte difícil de congelar Adeus Tchau, Edward Foi bom te conhecer Opa Oh, beleza Oh, oh, oh Terminai se precisar Oh, oh, oh O joguinho é muito game Vou terminar esse episódio Porque hoje o Metroid vai ser grande Ixi Metroid O que? Como assim vai ser grande? Porque vai ter Spoilers Se bem que esse episódio vai sair bem mais tarde do que Metroid Do que o episódio que a gente tá falando que vai gravar A gente tá com um monte de episódio de só do Pokémon Sim A gente tá bem em dia Estamos gravando muito adiante Hoje é dia 6 de setembro Só pra vocês saberem Sei lá quando que esse vídeo vai sair Só porque o joguinho falou Oh, vai ter umas semanas aí que eu não vou pegar e vir a falar Ah, vai ter setembro, tudo, mas eu não vou gravar Eee, por causa do TCC Esse velho aí Esse idoso aí Vida de estudante não é fácil não É, pra que ser estudante? Tem que ser vagabundo Vaga boda Só vagabundo Tem que ficar arrumando treta na internet Sai Tem que ficar dançando na boquinha da garrafa na internet Grande mesmo Ah, dançando na boquinha da garrafa Na boquinha da garrafa Eee Ah, dançando na boquinha da garrafa Não lembro mais da música Acho que é só isso a música, não é verdade? Ah, a capa desse Isso aí tem que ser a banda lá do É o Tchã aqui É o Tchã, é Nossa, é o Tchã é tipo muito coisa da nossa época Muito antigo isso É como Você, jovenzinho, que nunca ouviu falar de é o Tchã Continue assim É uma banda que existia tipo de aché De forró, sei lá o que que era Que existia nos anos 90 Olha, safe guard E tipo assim, ser a loira do Tchã Ou ser a morena do Tchã Era a coisa mais concorrida do mundo Todo mundo queria ser a loira ou a morena do Tchã Hoje em dia não existe mais E é o famoso jacaré Não, vai depois Então, no próximo episódio Daniel vai dançar na boquinha da garrafa Tchau Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto